Olá, bom dia, agora 3 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília, nós estamos ao vivo em uma nova edição do Mundo Record News Especial, cobrindo esses 19 dias de guerra entre Ucrânia e Rússia. E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse em um novo pronunciamento que é uma questão de tempo até que a Rússia ataque algum país membro da OTAN.